É o que esses zói preferem, se achando eu tô de minissérie Agora vão parar pra me ouvir, vão se sentir agredido Porque viu mais pesadelo do que a Annabelle Trançazinho, mãe de primeira série, experimento está na minha pele Sabe aquele evento, lançamento do seu som Tu achava que estava bom, hum hum, então cancela Essas porra inventa moda Esse gente pede uma vibe muito mais pra cima Aquela vibe, irmão, que sempre contaria Diferentemente das suas rimas, não aprimora Sabe que sua cabeça ou o jota degola Agora você vai embora, já deu sua hora Aí, irmão, agora revibora Pra poder fazer um freestyle que é competente Eu sou o tipo Xavier na sua mente Vou entrar, vou me adentrar Enquanto a sua capacitação você não consegue Exercer no freestyle, é sem detalhe O jota de tubaile, sabe de meu mano Que diz outro spike, sempre na rima Influenciada, cadenciada Você é bom, de boca fechada Calada, se tem medo, seu inseto Já era irmão, porque pra mim você é um vento O mesmo pensamento, sem talento, sem conteúdo Você fica mudo, o jota fica puto Quanto beat vai, são 45 segundos Mas te mando, bota o mundo em 45 minutos Uou Caralho, vou, 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 vou Jota, 45 minutos, mas você é montão Te ganho nos 45 da rima 45 futebol Te ganho em qualquer coisa Porque é fraco Infelizmente tem o espírito opaco O jota, é o infeliz Chega aqui na rima Só que não representa a raiz Você entendeu na improvisação Como você manda eu calar a boca No lugar que é liberdade de expressão Eu tenho o direito de me expressar Aqui, com certeza, eu vou continuar Com certeza, meu parceiro Você sabe que nessas batidas Eu sou muito mais cabreiro Entendeu? Só rima repetida Do Charlie Xavier Sabe que tá muito batida Já foi muito usada É muito desgastada Você sabe que agora você fica nas mágoas Te afogo no copo d'água Parceiro, é muita treta E hoje eu te dou um bico Você vai pra outro planeta Isso não é Anderson Silva Sua mente tá foita É porque na batalha Hoje eu tô no Pink Yuri Boica E sabe, parceiro, que eu te derrubo Aqui nesse ringue É só quem entendeu que assistiu o filme O cara lá tipo um mito Sabe que enquanto eu te escracho nesse improviso Porque você não tem nenhuma ideia Chega aqui, não sabe, contagia a plateia Você entendeu, é sem agonia Falou de vibe, me responde Quem que puxou mais energia Aí, meu parceiro Com certeza fui eu Você sabe que na batalha aqui Você se fudeu, só ideia louca Tô no projeto boca a boca Você sabe que nessa base aqui Você marca a touca É óbvio essa parada que eu falei Mas infelizmente, parceiro Aqui sou seu sensei no tatame Aqui é sem caô E no seu pescoço Meu parceiro é um armeloque voador Já que o cara lhe falou de luta Infelizmente, mano É melhor você ficar com a boca O Splatizmente, cara lhe falou de luta Tem que choque a boca Matou 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 O seu burro é no braço A cabeça eu decolo Aí irmão, essa é a questão Mas olha só, na criança eu dou um mata-leão Sabe por que você comprou briga Mas pelo seu tamanho é mata-leão Hoje é mata-polis Você é retardado Porque você tá retaliado Liberdade de expressão Pois tá indo saber o significado Agora aí irmão, te mando até pro sul Independente de onde eu sou Eu vou honrar minha raiz Igual o Facebook com Bins Bins, isso que eu quero fazer Já era irmão, hoje não tem um proceder Já era irmão, tá vendo? Hoje o Jota de maltrata Honrou a minha raiz Você sabe quem é a África Bambata? Eu vou comemorar com o ZT3 E você é um cara que só vê TV Sabe por que eu não consigo compreender? Em Bahia é parte mais fata Até o mais fácil não consegue fazer Pela rua Legal, pra rima você sempre é ilegal Aí irmão, sabe o que eu faço? Infelizmente hoje é aqui você que perdeu o compasso Nossa, se fudeu Você me deu um chute Ai, como doeu Nem fez cosquinha, já era Agora, agora, agora Agora irmão, tá vendo como é que sua cabeça O Jota de bola Sem bate e volta Se prepara porque os menores que estão na revolta E agora você não vai conseguir fazer um free Tenho certeza, você vai se diminuir Sabe por que? Eu vim pra disco Lachá Não me ganha em vitória E muito menos aqui em Campo Grande Nem em Itacibá Vai chorar? Não ganha, não ganha Vem uma ganha de uma brota Matou! Matou! Aê, sabe que agora eu quebro o OJota Fazer ele meia parte mais fácil Fazer por achar esse idiota Que vem a rima braba Oliveira chega e dá um tapa na sua cara Você sabe que na rima eu mostro ângulo A menor que é no braço Hoje eu te apresento o triângulo E o meu parceiro que eu dei é no braço E hoje eu mato esse cabaço Você entendeu, parceiro nessa filha Vai falar com o DT Vai mandar freestyle pra sua família Mas eu não sei se eu ia zoar Soar, parceiro só pra pensar Para de me atrapalhar Você já teve sua vez Se você falar demais vai virar o meu freguês Você entendeu, parceiro? Aqui eu brinco Por que tu não falou tanto nos meus 45? Aê, sabe que o seu talento Dessa roda aqui nem equivale nada Porque você vai pra vala Tá ligado, meu parceiro? Que é só a cima rara Ooooooooh